Da nossa princesinha. Tô feliz acordando cedo. Até perdi uns quilinhos, eu acho. Ó, eu acabei de achar. Tá dentro da tua camisa. Érico, eu não vou nem te dar muita moral hoje não, porque... Graças às minhas dancinhas na net, eu adquiri o Cris Móveis. Ai, luxo! Nunca critiquei. Que isso, seu cristal de carro? Não, tô de bicicleta. É que essa aqui é a chave do cadeado. Cris, tu lembra quando a gente era criança que tu tinha o sonho de ter uma bicicleta rebaixada, gente? Aí depois que o Cris sobe, toda a bicicleta fica rebaixada. Não, não vai não, cara. Américo, eu não vou nem te responder, porque rebaixado mesmo tá minha coluna. Depois que você trocou os quartos aqui pra Betinho, eu fico nesse sofá aí horrível. Ai, a dor da coluna. Ai, até senti agora o ciático. Se tá ruim pra você, imagina pro sofá. Gente, ele tá passando. Bom dia, minha família contratual. Bom dia, tio Betinho. Cadê meu aniversariante do dia? Pá, pá, tá, tá. Êêêêê! Tio! Luciana, acho palhaçada isso, tá bom? Ai, Américo, ela vê no Betinho uma inspiração, é? Eu tenho que inspirar muito forte pra não meter a mão na tua cara. Ô, Américo, vai com calma também. Você é um exemplo aqui nessa casa. De quê? É um exemplo a não ser seguido. Ah, só para com isso. Porque ele é esquisito, mas é esforçado. É, mas não sou eu que tô de terno e shortinho. Eu vou trabalhar online. Hoje eu só vou trabalhar na cintura pra cima. Olha só, se quiser trabalhar da cintura pra baixo pra ela não ficar com ciúmes, pode ir lá no meu muquifo mais tarde. Ai, meu Deus do céu. Esse café do Américo tá tão fraco que nem consegue sair da jarra. Olha isso. Ai, amor, desculpa, mas é verdade. Hoje o seu café tá extra fraco. É, eu fiz café de cavalo. Cu-pou, 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 cu-pou. Caraca! Ação! Vai. Vamos embora, filha, que eu tô atrasado. Tchau, miminha. Mãe Duster, eu vou com vocês que eu ensai da banda no caminho da escola da Michelle. Nada disso você vai estudar pra garantir o teu futuro. Pra quê? Você estudou no passado, tá duro no presente, endividado até o futuro. Vambora, criança, vambora, vambora. Ô, Luciana. O quê, amor? Tu tá com a bochecha inchada? Olha aqui. Pelo amor de Deus, você tem dinheiro nessa trança, né? Porque todo ano você promete ir num coqueiro. Claro que eu tenho. Olha aqui, encomendei umas coisas pra festa surpresa da Michele. Eu não sabia que a gente tinha dinheiro. Eu tenho, né, amor, que eu fico que nem uma doida fazendo hora extra. Ó, quando chegar, acho que eu levo tudo lá pra varanda, tá? Tá bom. Espera no caminhão! Seu Lindolfo, pergunta se Betinho tá no horário de trabalho, seu Lindolfo. Não, por quê? Por quê? Porque esse cassé da Manhã do Américo tá emitindo um habeas corpus aqui dentro. Eita! Ai, senso... Tá soltando tudo que é preso. Ai! Ai! Eita! Não dá. Não consigo me movimentar. Se eu me movimentar, o Américo vai ter que passar pano na cozinha de novo. Essa queimou. Essa... Lá foi direitinho. Chegou. Meu presente! Meu presente? Meu presente chegou, meu presente. O que, lindo? O que foi? Bom... E aí, meu irmão? Beleza? Conversa de homem pra homem aqui. É o seguinte, ó. Ó, a Doralice aí, pô, dá em cima de mim todo dia, meu irmão. Já disse ela que essa não é minha praia, brother, que eu não sinto nada. Doralice é a minha crush. É impossível não sentir nada por ela. Verdade. Eu, por exemplo, sinto. Ranço. Eu tô indo aqui, viu? Tô com muito cliente online pra atender hoje, meu irmão.